Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês um clássico moderno A primeira gráfica nova de texto publicada pela editora Mythos Em 2016 ainda, certo? Com ninguém mais, ninguém menos do que Paolo Serpieri, né? Paolo Eleutério Serpieri no roteiro e na arte Na época custou R$ 29,90 encadernado Eu não sei se a Mythos ainda tem disponível no site ou outros sites aí, certo? Mas vale a pena vocês procurarem porque a história é muito boa, certo? A gente começa com essa introdução aqui de Mauro Bozzelli, né? Até aí tudo bem, tem que ter uma introdução num gibi que perde uma certa pompa Mas aí depois, bicho, a gente tem esse texto aqui, academicista pra caramba Desse Ferruccio Giromini Meu irmão, isso aqui foi o que me venceu pra eu ler a história nos anos que eu comprei, né? Porque eu comprei isso aqui em 2016 quando foi lançado e não li até um dia desse Olha pra aí como esse texto é longo, velho Aí o cara começa a falar da faca boi que o Tex carrega, certo? Das armas Meu irmão, esse cara tá me enrolando Sem contar que depois ele começa a falar coisas da história Que quando eu comecei a ler a história, eu se pronto, lascou O texto do cara já é chato Aí o cara vai e narra o que acontece na história Qual é a surpresa Mas essa sensação logo se passa Porque quando você começa a ler realmente Você vê como o Serpierre é um mestre da narrativa Por quê? Porque além das imagens dele serem belíssimas, como vocês estão vendo O texto dele é claro, é conciso Ele só dá a informação necessária, não enrola E é bom, certo? Ele narra aqui Uma história, nunca contada do Tex Ele diz aqui que esse aqui seria Kit Carson Por incrível que pareça em 1913, certo? Mas tem uma controvérsia aí Depois eu vou chegar a ela, certo? Narrando como foi que conheceu o Tex Um Kit Carson jovem Você vê aqui que ele conheceu ele jovem Certo? E o Tex com essa aparência aqui Bronca, né? Bastante troncudo E aqui você vê que o Tex não tá pra brincadeira Já mete o quente mesmo Cara, é muito bom isso aqui Quando eu comecei a ler eu vi que, pô, é muito textão aqui Eu acho que o cara faz uma página meio Scott Snyder Mas não, cara É como eu disse a vocês A belíssima arte do Serpierre enaltece o trabalho Mas o texto dele também é muito claro e dinâmico Você lê aqui, você vê E tem uma narrativa aqui embutida É isso que eu falo Mesmo que ela escreveu numa coisa meio paisagística Você quer dizer, pô, o que é que ela tá falando aqui? Mas isso aqui tudo flui, que é uma beleza O Serpierre tem um dom E foi muito bem traduzido, né? Eu acredito, pelo Júlio Snyder Aí você tem aqui a história Como vocês estão vendo a belíssima arte Do Tex conhecendo o Carson Enfrentando um índio aí Que estaria massacrando, né? As pessoas Massacrou os navajos O Tex, uma missão de resgate aí De uma mulher branca Que se tornou navaja E teve... Já vou eu contar a história Vou parar por aqui Pra não perder a surpresa de vocês História envolvente E emocionante Um verdadeiro clássico moderno Recomendo muito E tem uma pegadinha Surpresa no final O final um tanto Improvável Mas uma brincadeira do Serpierre E como eu tava dizendo Eu acho Eu acredito Que pela data E pelo que é dito no final Eu acho que o narrador Que tá falando pro locutor É o próprio Tex Pode ser o próprio Tex Que adotou a identidade Do Kit Carson Mas só uma ideia aí Certo? Muito bom, Gibi Recomendo Concordo, discordo Diga o que acharam nos comentários Se inscreva no canal Apeçam as notificações Obrigado a todos E saudações